O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas luzes Eu já não suporto esse jogo Só não entro em bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Qual é o melhor de sua vida Você decidiu Você vai querer Você vai querer Você vai querer Você vai querer Mãe 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 Mãe